Opa, videozão rapaziada, videozão insano de sensibilidade E hoje rapaziada, quero passar aqui duas sensibilidades para vocês e duas configurações, beleza? Muita gente tá me pedindo aí pra trazer sensibilidade baixa ou sensibilidade alta Então no vídeo de hoje rapaziada, como eu demorei quase 3 dias pra postar sensibilidade pra vocês Hoje vai ser um vídeo real rapidão aí pra vocês, com duas configurações e duas sensibilidades, beleza? Então meu parceiro, fica tranquilo mano, acompanha o vídeo até o final Porque hoje eu vou tá passando aqui uma sensibilidade mano Para vocês aí que tem um celular que suporta no máximo 650, 700 dpi E também mano, vou tá passando aqui uma sensibilidade e uma configuração perfeita mano Para você que tem um celular que suporta aí até 800, 900 dpi, beleza meu parceiro? E hoje tropa, vai ser um vídeo rapidinho pra vocês, não quero falar muito no vídeo de hoje Então mano, quero começar aqui já passando as configurações para vocês, as sensibilidades Mas antes tropa, não se esquece de tá deixando o like tropa Se vocês ainda não acharam o like, rapaziada mano, clica o dedo no like aí, amassa mesmo o botão do like Bora botar aqui uma meta de 500 likes nesse vídeo, eu confio em vocês tropa, que vai bater essa meta, beleza? E se vocês estão chegando aqui agora no canal, é nova ou novo, caiu de paraquedas Meu parceiro, seja muito bem-vindo aqui a família do Mota E não se esqueça também de tá se inscrevendo mano, clicando no botãozinho vermelho aí Inscreva-se e ativando sim as notificações para todos Para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube encaminhar todos os vídeos novos para vocês E assim mano, você ficar sempre aí atualizado com a essência, com as regedites insana aqui do canal do Mota Tá ligado tropa? Então rapaziada, como eu falei sem muitas delongas, bora que bora aí para a primeira configuração de sensibilidade E bom tropa, a primeira configuração para celulares que suporta menos de 700 dpi Quero começar passando para vocês a velocidade do ponteiro Que muita gente aí fica naquela dúvida, será que ajuda ou não a deixar a sensibilidade melhor? E sim rapaziada, ajuda bastante mano, interfere muito aí na sensibilidade Principalmente para vocês que tem um celular que não tem uma sensibilidade muito boa Vocês colocando mano, a velocidade do ponteiro vai tá ajudando muito, beleza? E com essa configuração mano, para celulares que suporta aí menos de 700 dpi Você não tá deixando a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor no máximo Que vai ficar perfeitinha, beleza rapaziada? Coloca aí no máximo a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor Agora rapaziada, já na dpi que vocês vão tá usando com essas configurações tropa Abaixo de 700 dpi Coloca aí mano, a dpi 600 rapaziada, vai ficar perfeita essa dpi E se cara você colocar essa dpi mano, e pular alguma casa para 602 ou diminuir Pode ficar de boa mano, porque é apenas bug e isso vai de celular para celulares Alguns celulares podem acabar pulando, já outros não pula, beleza rapaziada? E se caso pular, pode ficar de boa que é normal tropa E tropa, a escada de animação rapaziada, a escada de transição aí Dessas configurações para celular de menos de 700 dpi Vocês vão tá usando aí desativado E pra vocês aí que não sabem onde é que ficam essas opções aí De escada de animação, escada de transição e etc Fica nas opções de desenvolvedor Um pouco acima mano, se coloca aí a dpi Vocês vão tá encontrando aí essas configurações De escada de animação e escada de transição Aí vocês vão tá deixando aí desativado Que vai ficar aí a sense perfeita, beleza? E outra coisa rapaziadinha que influencia muito na hora de subir o capa É o tamanho do botão de atirar mano Muita gente acha que não, mas sim tropa Influencia muito aí na subida de capa Não é qualquer tamanho do botão de atirar Que vai tá dando certo aí com a sensibilidade E por isso que nesse vídeo rapaziada Nessas configurações para celulares menos de 700 dpi Eu vou tá passando aqui dois tamanhos de botão de atirar Que vai tá perfeito, beleza? E se caso você colocar um desse mano e não der certo Você muda para o outro que eu vou tá passando, beleza? Que é o seguinte rapaziada Primeiro tamanho que vocês vão tá testando aí Com essas configurações Vocês vão tá testando aí o tamanho 43% Se caso a mira ficar passando da cabeça Ou grudando o peito Você já altera aí o tamanho para os 56% Que vai ficar perfeito, beleza rapaziada? Mas antes mano Testa aí essas configurações E a sense com o tamanho de botão de atirar Que você já tá usando, beleza rapaziada? E agora rapaziada é o seguinte Tropa pega a visão aí Na sensibilidade para essas configurações Abaixo de 700 dpi E na geral mano Você vai tá usando aí 93% Na geral Na sense da geral aí 93% Na sense da red dot Rapaziada Pode deixar aí Em 96% Já na mira 2x Como a mira 2x já é uma mira Mais difícil de tá acertando um capa Pode deixar em 100% Tropa Como é uma mira muito pesada também Já na mira 4x rapaziada Como é uma mira que pega uma distância Mais longa Não precisa ter uma sensibilidade Muito leve Pode deixar aí A sense da 4x Em 95% E a WM rapaziada É opcional Vocês colocam aí A que vocês usam Pra tá jogando aí de alto Mas a minha aqui rapaziada Tá em 15% aí A WM E dá uma olhadinha rapaziada Eu não uso Tá desativada Beleza Tropa E essas configurações rapaziada Foram aí para celulares Que suportam Menos de 700 dpi Rapaziada E antes rapaziada De eu estar passando aqui A segunda configuração Para vocês Quero que vocês saiam desse vídeo Tropa Subindo capa E além de sair subindo capa Também quero ajudar vocês A sair desse vídeo Conseguindo recarregar diamantes Grátis no Free Fire É rapaziada Assim como eu consigo recarregar Diamantes grátis no Free Fire Quero ajudar vocês Que é o seguinte rapaziada Para vocês aí que não conhecem ainda O aplicativo Kawai Ou então você tem Embaixado sua de vocês Mas só que não sabe Dessa opção Que vocês podem ganhar dinheiro Para recarregar diamantes No Free Fire É tropa Recarregar diamantes No Free Fire Grátis Apenas mano Utilizando esse código Que está passando aí na tela Vocês utilizando esse código Que está passando aí na tela Rapaziada Códigozinho amarelo Vocês não estão conseguindo aí Um saldo na sua conta E Kawai vai liberar um código Parecido com o meu Para vocês também Compartilhar esse código Para o amigo de vocês E assim mano Vocês não estão conseguindo Ganhar saldo Para conseguir recarregar diamantes No Free Fire Comprar suas coisas mano Até recarregar aí Créditos no site de vocês Beleza tropa Só vocês usarem Meu código aí Promocional Que é o códigozinho Amarelo Que está passando na tela Então tropa Não perde tempo De bem ganhar Diamantes grátis aí também Para você estar amassando E agora meu parceiro Como você já vai conseguir Sair do vídeo também Ganhando diamantes grátis Agora bora para a segunda Configuração aí Que está insana Que é para celulares Que suporta até 800 900 DPI Já quero começar Passando para vocês Também aí A velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor Dessa configuração Para celulares Que suporta até 800 900 DPI Que é o seguinte Nessa configuração Você vai estar usando aí A velocidade do ponteiro Colocando ela na metade E aumentando aí Uma casa para a direita Beleza Coloca na metade Aí no meio E aumenta apenas Uma casa para a direita Que vai ficar Perfeita E a DPI Dessa configuração Para celulares Que suporta até 800 900 DPI Você pode estar colocando A DPI 729 E como eu falei Logo na outra Se caso pular alguma casa É normal Isso vai de celular Para celular Beleza Escada de animação Escada de transição Igual a outra também Rapaziada Desativada E o botão de atirar Rapaziada Que está funcionando Com essa sense E com essa configuração É o tamanho 49 Se caso a mira Passar da cabeça Ou grudar peito Você vai alterar Para o tamanho 53 Que vai ficar Perfeito Beleza rapaziada E agora tropa Pega a visão aí Na sensibilidade Na geral rapaziada Vocês vão estar usando aí 96% Na sensibilidade Da geral Já na Red Dot Rapaziada Coloca aí Em 84% Na sense Da Red Dot Mira 2x 98% E mira 4x 93 E AWM Zero Beleza rapaziada E como eu falei na outra A olhadinha também É opcional para vocês Se vocês jogam A olhadinha ativada Coloca aí Rapaziada Espero de coração Que eu tenha ajudado vocês Com essas configurações Do vídeo de hoje Se eu ajudei Tropa Não se esquece De me ajudar também Apenas deixando Like nesse vídeo E se inscrevendo Se você está chegando Aqui agora É nova Ou novo Não se esquece De se inscrever Para a gente estar Batendo a meta aí Dos 80k De inscritos Rapaziada Estamos muito perto De bater a meta aí Então mano Não se esquece Se você está chegando aí Agora É nova Ou novo De estar se inscrevendo Para ajudar a família A crescer E também mano Você vai estar Se ajudando aí E todo dia Vai ter vídeo Insano aqui Para vocês E toda vez Que você precisar De um acesso De um regidito Só você vir aqui No canal do Mota Ou então mano O Youtube Vai estar lembrando A vocês aí Com todos os vídeos Novos Mas para isso Você precisa Ativar o sin Das notificações Beleza meu parceiro Então mano Eu estou ficando Pelo aqui Fica com Deus mano E valeu Fui 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 Obrigado.